Ventos fortes deixaram o mar agitado em Cuba. As ondas provocaram inundações em áreas baixas da capital Havana. As fortes ondas quebraram no extenso pier que cerca a capital cubana e entraram por vários metros na costa, inundando as ruas. A polícia fechou os acessos e controlou a entrada de pedestres. O fenômeno é raro em dezembro, já que a temporada ciclônica na ilha vai de julho a novembro. No município da Plaza de la Revolución, famílias foram retiradas de casa. Em algumas áreas, o fornecimento de energia elétrica e o serviço de água potável foram cortados por precaução. Os ventos vêm do sul dos Estados Unidos.